Música Meu nome é Paulo e em setembro de 2017 eu completei de bicicleta o Caminho da Fé a partir de Sertãozinho no estado de São Paulo. Segundo as placas deveriam ser 571 quilômetros, mas devido as minhas escolhas e erros ao longo do caminho, acabei pedalando quase 600 quilômetros de um local ao outro. Eu pernoitei no hotel Agapito, em Sertãozinho, de onde muitos peregrinos iniciam suas jornadas. Para mim, o começo dessa peregrinação foi a mais incomum de todas até agora, pois no hotel estava também hospedada uma equipe da Rede Globo de Televisão, que estava ali para gravar uma reportagem para o Fantástico sobre o Caminho da Fé em celebração aos 300 anos de Aparecida. Eles me entrevistaram no estacionamento do hotel e me seguiram por alguns quilômetros, capturando imagens aéreas com um drone. Aqui está um extrato dos meus três segundos de glória em cadeia nacional de televisão. Música Um Cristo Redentor no alto da cidade. Na entrada, uma Nossa Senhora. Estamos em Sertãozinho, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Foi o nosso ponto de partida. O dia 18 do mês passado. Este ciclista também vai fazer a peregrinação pela primeira vez. Esse caminho, o Caminho da Fé, a maioria é em estradas de terra, né? Então vai ser difícil. De Sertãozinho à Aparecida, são 571 quilômetros. O ciclista logo se distancia. Se você quiser assistir o programa completo, clique no link disponível na descrição deste vídeo no YouTube. Este vídeo cobre o estágio 1 do Caminho da Fé, entre a cidade de Sertãozinho até a pequena cidade de Dumont, no estado de São Paulo. Devido ao começo incomum do dia, levei 1 hora e 55 minutos para completar os 15,85 quilômetros que separam estas cidades. O restante do vídeo exibe a gravação em modo time-lapse desta jornada. A GoPro estava montada em um gimbal de três eixos, que por sua vez estava montado em um suporte de peito. A câmera estava configurada para gravar dois quadros por segundo. Apesar do gimbal reduzir a trepidação, é impossível eliminá-la completamente. Mesmo assim, eu espero que você consiga aproveitar este vídeo. Música 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 Neste ponto, já estamos próximos à cidade de Dumont. Mas antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para manter o blog e o canal funcionando. Eu não faço este trabalho esperando um retorno financeiro, mas eu tenho despesas significativas para manter eles funcionando e criar novos conteúdos. Este trabalho exige um esforço de muitas horas para editar e publicar os vídeos e os artigos no blog e no canal. Por isso eu ficaria muito grato se você pudesse contribuir com um pequeno valor para ajudar nessas despesas e pagar o café para as longas horas que passo trabalhando a noite. Se este vídeo foi útil para você, por favor clique também no dedão para cima aí no YouTube, inscreva-se no canal e compartilhe o artigo e o vídeo com seus amigos para tornar este trabalho e por sua vez o caminho da fé ainda mais conhecidos no mundo. Obrigado pelo seu tempo e bom caminho. Música